Oi meus amores, tudo bom? Começando mais um vídeo de recebidos do mês. Aquele vídeo onde eu mostro pra vocês todas as novidades que chegaram nos últimos tempos aqui em casa. E esse recebidos do mês tá recheado. Então chega de muita história, já deixa seu like no vídeo se você gosta do tipo de vídeo. Se inscreva no canal e vamos começar. Então vamos começar o nosso vídeo. Gente, primeiro recebidos é de quem? Deixa eu mostrar pra vocês. Primeira caixinha, Bixolei. Gente, isso tem uma marca que eu amo e vocês sabem. Não é de hoje, é Bixolei. E eles me mandaram esse kit porque, gente, foi recentemente o dia do autocuidado. Vocês sabiam disso? Existe um dia pro autocuidado e eu sou amante do autocuidado. Sempre vem incentivando vocês aqui em outras redes. E a Bic perguntou, já tirou um tempinho para cuidar de você nos últimos dias? Quero que você responda essa pergunta. Sim ou não, tá? Comenta aqui, que eu quero saber. E aí eles me mandaram um kit super especial com várias Bixolei. Bixolei. Essa aqui é a Sensitive, que foi o último lançamento. Temos Bixolei Clique. Bixolei Shave Trim. Bixolei Naturals. E, pra fechar, clássica Solei. Então veio todas as versões de Bixolei, que é a lâmina que eu uso e amo. E eles mandaram também esse difusor. Deixa eu mostrar pra vocês. Ai, gente, eu amo. Pra colocar essência, ó, cheirinho personalizado de Bixolei. Olha que coisa mais fofa. E aí eles me mandaram aqui, ó, as essências. Essência de baunilha, bambu e breeze. Pra eu fazer bem aquele momento que eu amo. De espadei, de autocuidado. Bixolei, muito, muito, muito obrigada. Pelo carinho de sempre. Eu amei esse kit. E eu nunca deixo de me cuidar. Então, se você não está se cuidando, já pega esse incentivo. Próxima sacolinha é de quem, gente? É da Miss Lari. E a Miss Lari me mandou uma espuma de limpeza facial, gente. Lançamento de cuidados com a pele. Gente, eu acho que eu nunca testei nenhum produto da Miss Lari. Primeira vez que vou testar. E logo acertaram. É um gel de limpeza facial. Não, é espuma de limpeza facial. Olha que legal. Vem assim numa embalagem bem clean. Ela é vegana. Limpa suave, estimula a defesa natural. Dermatologicamente testado. Olha que legal. Ai, Miss Lari, muito obrigada. Com certeza eu vou testar. Porque aqui o skincare é sempre online. Me conta, vocês já testaram algum produto da Miss Lari? Comenta aqui pra eu saber. Muito obrigada. Próxima sacolinha é da The Creams, gente. Gente, inclusive, vai lá na minha rede ao lado, ó. Que tá passando aqui pra vocês. Que eu fiz um vídeo usando esse creme aqui, que é o Pezinho Cream. Se você tem o pé muito ressecado, tem muita gente que sofre com ressecamento, né? A ponto de rachar o pé. Não é o meu caso, porque eu gosto de cuidar do pé. Eu gosto de um pé macio, um pé bem cuidado, bem bonito. Gente, é seu pezinho que te aguenta o dia inteiro. Então, esse tipo de creme, que é um creme com ativos mais intensos pra região dos pés, é muito bacana. E ele tem 10% de ureia, mentol, manteiga de carité, óleo de semente de uva. Vai lá na minha rede vizinha que eu fiz um vídeo. Sabe aquele vídeo trend da Barbie? Do pezinho, gente? É difícil de fazer aquilo, viu? Então vai lá, deixa seu like, seu comentário. E aí eu recebi o Pezinho Cream. Ele é maravilhoso, gente. Tem cheirinho, a textura, ele super hidrata o pé, amentolado assim. E não é... Olha que delícia! E não é aquele creme que fica pegajoso, sabe? Ele tem uma textura bem gostosa e hidrata muito os pés. Então, cuidem do seu pezinho, tá? Cuidem do pezinho de vocês. Muito obrigada, The Creams! É do grupo The Creams, tá? E tem vários creminhos diferentes aí pra várias áreas. Esse é pro pé. Próxima caixinha é de quem, gente? É da Biziú! Vocês acreditam que eu nunca testei também produtos da Biziú e eles me mandaram? Eles pediram o endereço pra mandar. E aí, gente, a louca do skincare, né? Espadei, que nos aguarde, ataca novamente, porque eu amo! E aí eles mandaram três produtinhos, ó, vou mostrar pra vocês. E também uma faixinha de skincare. Eu amo! Vamos lá! Gente, tem até... Olha! Eles colocaram aqui, fazendo o seu skincare, um ritual diário. Para te lembrar disso, eles colocaram aqui a ordem de usar os produtos. Então, temos esse aqui, que é o Aqua, que é o hidratante renovador anti-sinais. Temos também a vitamina C pura. Olha, ela é 20%. Então, é bem boa a vitamina C. E o preenchedor. Eu acho que o preenchedor foi o primeiro produto da Biziú. Eu acompanho eles no Instagram. Então, assim, gente, fico muito feliz quando a marca me bota. Bom, é isso, gente. Quero muito testar esses produtinhos. Compartilho com vocês. Me conta aí quem já testou. E eu sei que, assim, são babados. Eu sempre ouvi bastante gente falar. Muito obrigada, Biziú. É um prazer ter vocês aqui. Próxima caixinha, gente, a louca do skincare. Porque, assim, salve. Salve. Quando vem caixinha da salve, a gente sabe que é skincare. E eles me mandaram o lançamento, que é o hidratante renovador corporal. Opa! Opa! Calma aí, calma aí, calma aí, calma aí. Não é skincare. Body care, entendeu? É pro corpo, gente. Ai, eu amei hidratante renovador corporal. Manteiga de carité, uniformiza o tom da pele, incluindo axil e virilha. Reduz a quantidade de pelos encravados. Olha que legal! E ajuda na textura da pele. E eles me mandaram também o protetor solar corporal. Alô, verão! Ó! Verão que nos aguarde, né? Porque, por enquanto, a gente só tá usando protetor facial por aqui. Olha, gente, que demais. Eu adoro o protetor facial da salve. Bom, os produtos da salve são muito bons, assim. É uma marca de produtos de cuidados, né? Que eu gosto bastante. Então, muito obrigada, salve. Vocês me trolaram. Achei que era skincare. Mas amei, de qualquer forma. Muito obrigada. Próxima caixinha. Na verdade, próxima sacolinha. Gente, é de quem? Olha isso! O tipo de recebidos que a formiguinha adora. Chocotril. Eu já provei esse chocolate com vocês no vídeo de Provando Novidades e também na rede ao lado. Então, assim, gente, carregamento de Chocotril é muito bom. Se você nunca provou, este chocolate aqui da Nestlé, que vos fala, neste momento, prova e me conta. Porque eu tenho certeza que você vai falar, Bia. Que delícia! Eles mandaram a versão de chocolate com recheio de chocolate, a versão de biscoito chocolate com recheio de amendoim. E aí, o biscoito é sabor baunilha. E essa versão que ele vem com recheio ao leite, com biscoito sabor chocolate e sabor baunilha. É outra versão. Gente, é uma delícia, tá? Eu amei isso aqui. Muito obrigada, Nestlé. Vocês arrasaram nesse último lançamento. Não é por nada, não. Arrasaram mais uma vez. Próxima sacolinha. Gente, eu fui num evento recentemente, compartilhei com vocês lá no Instagram. Por isso, ó, me segue no Instagram que tá passando aqui na tela pra vocês. E foi o lançamento do perfume. Eles já tinham o Liberta e aí eles lançaram o Transforma. Isso mesmo. Eles mandaram um kitzinho tão bonitinho. É, foi um lançamento, né? Fui no evento. Inclusive, eu fiz uma tatuagem no evento. Deixa eu mostrar pra vocês. Deixa eu atualizar vocês que não me seguem lá no Insta. Fiz uma tatuagem. Olha, foi uma borboletinha. Dá um zoom aí, Thaís. Dá pra ver. Bem pequenininha, gente. Uma mini borboleta. Do nada, decidi fazer uma tatuagem no evento que tava rolando o cantinho da Tatu. Era um evento bem descolado, bem legal. E aí, eles lançaram esse perfume. E olha o privilégio, gente. Ele está personalizado com a frase que eu escolhi, que é Seja autêntico, Yose. Olha só que lindo. Eu sei que muita gente tem história com perfume e humor. Eu lembro... Olha que delícia. Eu lembro na minha fase, né, de colégio, eu gostava muito do vermelho. Sabe? Gente, Natura acompanha a gente há muito tempo, né? Não sei vocês, mas me acompanha há muito tempo. Essa outra versão, que é a Liberta... Ai, tem meu nome. Olha não. Olha isso, gente. Isso é muito pra mim. Olha. Perfume com embalagem personalizada e tá escrito leve, vida leve. É isso aí. Gente, ele tem brilho na embalagem. Olha que coisa mais linda esse perfume. Nossa, esse é muito bom também, hein? Que delícia de perfume, gente. Apaixonada. Bom, é isso. Foi muito legal o evento. Eu também ganhei um moletom customizado, porque eles estavam customizando. Gente, esse evento foi demais, ó. Eles estavam customizando as peças, ó. Então, customizaram esse moletom pra mim. Olha que demais. Um cropped, tá vendo? Sério, esse evento foi sensacional. Foi super bem recebida. O pessoal foi incrível. E eu amei. Lançamentos aí em primeira mão da linha Humor. Quem gosta desse perfume, comenta aí pra eu saber. Muito obrigada, Natura. Próxima caixinha. Opa, opa, gente. Tô apertada aqui. Consegui. É da Chloe. Vocês sempre me veem comprando o sabonete da Chloe no vídeo de compras do mês, né, galera? E eles me notaram e me mandaram um lançamento. Que é Chloe Vitamine C. É, Vitamine C, né? Tem esse trocadilho aí. Bomba de vitamina. E tem o quê? Manga e pitaia. Gente, é muito cheiroso. Sério, é muito cheiroso. Ó, tá aberto que eu mostrei com vocês lá nos stories. Nossa, é muito bom, gente. Isso daqui é melhor do que eu já comprei. O cheirinho. Nossa. Pitai é muito bom. Mas manga. Nossa, manga é uma delícia, gente. Eu amei. Eu amei porque eu já compro o sabonete da Chloe. Eu acho que tem um preço muito bom. E a qualidade também é muito boa. E aí veio também essa bag, ó. Verão que nos aguarde. Porque isso aqui é ótimo pra praia, né? Aquelas bags que não molha. Gente, eu amo. Olha quem veio aqui dar um oi. Vem cá. Vem cá. Eu vim curiar pra ver se tem algum recebido pra mim, galera. Não tem. Ó, a outra tá aqui, gente. Participações especiais. Luquinho, dá um oi. Ele quer saber se tem recebido pra ele, galera. Marcas, mandem recebidos pra esses cachorros que eles amam, entendeu? Toda caixinha que chega aqui, eles ficam em cima pra ver se tem alguma coisa pra eles, viu? Então manda e recebimos pra eles, tá? Recebimos pets. A gente ama. Próxima sacolinha, gente. Esse aqui foi do Shopping Internacional. Recebi o convite pra ir assistir Barbie deles. E eles me mandaram esse kit, gente. O filme da Barbie. Vocês assistiram? Ai, meu Deus. Muito nostalgia, sabe? Só quem teve uma infância com Barbie vai conseguir, assim, entender tudo. Mas não vou dar spoiler. Simplesmente assistam. Se você está com vontade, vá. E aí eu ganhei esse copo, ó. Do Cinemark. Que eu tomei, óbvio, meu refri no meu copo. Essa bolsinha, ó. Uma carteira toda de brilho. Muito a ver com a Barbie. E esse esmalte da Dylos Arco-Íris. Baba de unicórnio. Olha que fofo. Todo no Mood Barbie Core. Muito obrigada, pessoal da Hatsur, que me convidou. Pessoal do Internacional Shopping. Muito obrigada pelo kit também. E muito obrigada pelo convite pra assistir o filme, que foi ótimo. E eu arrastei o Cauê, tá? Ele gostou, viu, galera? É isso. Marido também é pra essas coisas. Você acha que marido é pra quê? Só pra dar trabalho? Não. Marido é pra acompanhar. Pra ser companheiro. Brincadeiras à parte, mas foi muito bom. Próxima caixinha, gente. Foi da Hidra Bene. Eles tiveram um lançamento. Desse lipstick. Eles me mandaram a versão de cereja. Vocês não tem noção do cheiro dessa caixa. Eu adoro esse tipo de produto, que é tipo um balme já com cor, sabe? Vamos já passar aqui, galera. Vontade de comer. Nossa, textura super gostosa. Não fica pegajosa. E adiciona cor. Amei! É um lipstick mesmo. Previa o ressecamento e repara, hidrata intensamente. Manteiga de carité, óleo de aloe vera e vitamina E. Da Hidra Bene. Lançamento em primeira mão, hein, galera? Muito obrigada, Hidra Bene. Amei, já vou usar muito. Adoro esse tipo de produto. Mais do que batom, eu uso muito mais balme no dia a dia. Próxima caixinha eu recebi de quem? Da Donate. Produtinhos para cabelo. Vamos lá. É uma marca 100% brasileira, que está em mais de 20 países. Olha que legal. Em mais de 25 mil salões pelo Brasil. Eles mandaram a linha Home Care, da linha Balba. Então veio shampoo, pós-tratamento Reduce, que é tipo uma manutenção. O Livin, da linha Balba. E também a máscara, gente, ó. Bálsamo pós-tratamento. Gente, eu amo testar produto de cabelo. Vocês sabem que eu amo. Nossa, que delícia. Cheirinho de... Cheirinho de riqueza. Cheirinho de cabelo limpo e rico. Amei. Donate, ó. Linha de Balba. Vou testar e conto com vocês. Gente, eu acho que estou devendo um vídeo de finalização para vocês de cabelo, né? Esse vídeo que nos aguarde. Muito obrigada, Donate. Próxima caixinha. Detalhe, eu estou pegando tudo desse lado, né? Daqui a pouco fica tudo desse lado aqui. Vamos balancear, né? Da Rica. Gente, Rica Box me mandou um carregamento de shampoo a seco e eu amo. Aquelas eu quero gritar, mas não vou gritar para não surdar vocês. Cabelos sempre prontos. Bora. A linha que todo mundo ama. Agora com o novo nome e ainda mais completo. Gente, é isso. As embalagens, olha só. Berry, Fortificante, Segunda Chance, Sem Perfume, Menta, Maçã do Amor. É isso. Mudou as embalagens, gente. Nossa, eu achei que ficou lindo as embalagens. Dei uma padronizada, né? Olha que legal. Esses três aqui, ó. Berry, Menta e Maçã do Amor. Eu já usei vários e já falei para vocês. Então agora, ó. Estão todos de cara nova. Nova. E aí tem outras versões. Fortificante, Segunda Chance, Sem Perfume. E aí aqui veio, gente, uma bolsinha, olha. O que temos nessa bolsinha? Outra bolsinha? É outra bolsinha. Ai, gente, que linda. Praia que nos aguarde. Bolsa de praia. Eu amo, ó. Tá chamando o verão, né, galera? Ai, Rica. Muito obrigada. Eu amei, ó. Bolsinha de moeda. É isso. Eu amo shampoo a seco, então estou muito feliz porque eu uso muito. Próxima caixinha da BM Beauty. Gente, BM Beauty me mandou um carregamento de produtos. Então agora, olha isso, comigo que vocês vão ficar passadas. Primeiro, pó translúcido, que é o Seal Up. Aí veio esse aqui, que é o Light, que é um pó pra área dos olhos. Aí veio esse aqui, que é o iluminador em gel. Gente, eu quero fazer o truque lá de passar o iluminador em gel na área das olheiras. Que a Bruna Malheiros usa. Olha esse iluminador. Gente, as embalagens são lindas, viu? Aí veio o Fire Glow, que é uma bruma, né, fixadora. Ó, olha essa bruma, Brasil. Coisa linda. Blush e batom BM Beauty. Beepitch. Que é de pêssego. Olha isso. Adoro produto versátil assim. Deixa eu ver, eu gosto de ver o aplicador. Ah, meu número, ó. Mais grossinho. Adoro. Aí temos outra bruma, que é a Fix Care. Essa aqui, ela é assim, transparente, tá vendo? Aí, e skincare, que a gente ama? Esse aqui é o Clean Oil Melt Grape. Eu vi falando bastante no Instagram sobre esse produtinho. Bora testar. Aí temos o gel de limpeza Clean Grape. Gente, amei as embalagens. Roxinha, olha que coisa linda. Olha eu chacoalhando, como se vocês fossem ver ou como se eu fosse aplicar, né? Ai, eu sou a louca do cheirinho. Adoro ver o cheirinho das coisas. E esse aqui, que é a solução antioxidante. Olha, é como se fosse um molhinho. Interessante, gente. Olha, é a primeira vez que eu vou testar os produtos da BEM Skin. Muito obrigada, BEM Skin, Bruna Malheiros, BEM Beauty, né? BEM Beauty e BEM Skin, né? Beauty é das makes e Skin é do Skin Care. Muito obrigada por essa caixona de produtos. Próxima caixinha cabelo. Amamos soft hair. Nós desafiamos a queda. Olha isso, gente. Quem sofre com queda capilar? Já fica de olho que essa é pra você. Desafio Bioplex. Tratamento diário, registro e após 30 dias. Olha só esse antes e depois, gente. Como tava caindo o cabelo, como ficou. E você pode fazer o mesmo. E aí eles me mandaram o Bioplex. Antiqueda revigorante. Ele é um shampoo. Ah, um shampoo e o tônico. Tem a dupla aqui, galera? E isso, ó. Vem um shampoo e vem o tônico também pra você usar diariamente. Ó, dessa linha Bioplex. Ai, arrasou, gente. Arrasou. Não, que não é bichinho. Ele acha que é bichinho. É a escova do meu cabelo. Isso aqui, gente, é a escova pra você usar no banho, sabe? Pra passar na raiz. Muito bom. E aí veio também uma necessaire, uma bolsinha. 70% de redução de queda. Passada, gente. Vou usar. Eu tomo vitamina, então meu cabelo, né? Ele não tem grandes problemas, assim. Mas eu acho que dá pra gente testar e ver se... Tipo assim, o que tá caindo agora não vai cair mais nada, entendeu? Se você sofre com queda capilar aí, ó. Fica a dica pra você testar. Da Soft Hair. Eu amo os produtos da Soft Hair, gente. Eu falei várias vezes deles pra vocês. Próxima caixona. Agora vai começar a comilança, galera. Olha as tentações. Balduco Choco Biscuit. Eu sou apaixonada por esse biscoito. Ó, que delícia. Eles mandaram um kit, porque agora é inverno, né? E todo ano a Balduco manda esse kit. Só que toda vez renovado. Então eles mandaram, ó, o Marshmallow, a Estrela, que é o Choco Biscuit, que também tá com nova embalagem, ó. Embalagem mais bonita, inclusive. Gostei. A versão ao leite. E aí eles mandaram isso aqui, que é como se fosse pra eu fazer a fogueirinha, sabe? Ó, tem um acendedor aqui diferentão. Gente, cuidado, isso aqui não é para crianças, tudo bem? E aí até suportes de copo. Olha que lindo! Claro que eu vou fazer esmores, porque eu amo, 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 amo esmores com Choco Biscuit. Se você nunca testou, pega Choco Biscuit, pega o Marshmallow, aquece e seja feliz, meu bem. É muito bom. Sério, é muito bom. O chocolate derrete, o biscoito fica crocante, o Marshmallow fica... Ai, deu vontade. Deu vontade, né? Fiz a propaganda bem. Ô, Balduco, ó, contrata. Depois dessa, contrata, Balduco. Oremos, teremos esse contrato. Coloca aí. Balduco, nota a Bia que eu fiquei com vontade de comer isso aí. Gente, até eu tô salivando aqui, ó. Que delícia. Muito obrigada, Balduco. Eita que esse recebidos tá caprichado. Próxima caixinha é de quem? Da Cetafil, gente. Falou um hidratante bom. Bom. Você quer um hidratante bom? Cetafil. Aí eles me mandaram essa linha que é pra pele extremamente seca e sensível. Essa linha é verdinha. E aí veio a loção hidratante, pra pele sensível, normal, a seca. Hidratação intensa por 48 horas. E esse aqui, que é o creme hidratante. Então aí você vê qual que você prefere, né? Galera, vamos se hidratar. Inverno, ó. Esse aqui é mais denso. E esse aqui, normalmente, quando é loção, ela é um pouquinho mais loção mesmo, sabe? Mais levinha, né? Aí é questão de textura mesmo, que você gosta mais. Normalmente, quando é assim, creme, eles são mais potentes ainda. Mas Cetafil, gente, pra essa questão de hidratação, é mil de mil. Não é nem 10 de 10, é mil de mil. Muito obrigada, Cetafil. Amei. Não irei sair na rua toda russa, entendeu? Vou sair extremamente hidratada. Muito obrigada. Próxima caixinha, galera. É de quem? É da Hidratei. Eu amo uma marca e eu vou falar pra vocês. Quem me segue no Instagram já viu eu usando este produto. Novidade, gente. Simplesmente, pega essa dica. O cabelo fica coisa de louco. Coisa de louco, assim. Você gosta daquele cabelo alinhado, espelhado, macio. Sabe, sem frizz é o nome da linha, ó. Hidratei anti-frizz. Shampoo, condicionador. Esse aqui é o SOS Frizz, que é tipo um condicionante capilar pra uma hidratação profunda. Esse aqui ainda não testei. Mas esse aqui, controle absoluto. Depois que você lava o seu cabelo, aplica esse produto e assim, me conta. Simplesmente me conta. Ele é anti-frizz, anti-umidade, brilho dos sonhos. E aí você aplica do comprimento até as pontas. Gente, meu cabelo ficou impecável. Agora eu quero testar esse aqui, que é o SOS Frizz, que é um condicionante. Mas assim, a linha, o shampoo e o condicionador, mais o controle absoluto que eu já testei. Então eu posso falar pra vocês. Meu cabelo ficou impecável. Sabe aquele produto que você vai usar quando você quer que o cabelo não erre? Não erre. É ele, gente. É ele. Vou dizer pra vocês. Tô apaixonada. Os produtos da Hidratei são muito bons. Tinha um levin que eu usei, meu, até zerar. Economizando um azulzinho. Já indiquei pra vocês várias vezes. E assim, pra praia. Nossa, era muito bom. Hidratei. Muito obrigada. Porque eu amo essa marca, gente. Eu amo, sério. São muito bons produtos. Vamos lá. Próxima caixinha. Eita, que recebidos desse mês tá que tá. É de quem, gente? É da Ponto da Lingerie. Eles mandaram várias peças. Tem lingerie aqui, galera. Ó. Ó. Olha o sutiã. Que lindo. Temos sutiã. Calcinha. Olha que linda. Gente, a qualidade impecável. Essa loja Ponto da Lingerie tem vários lugares. Vários shoppings. Temos mais esse aqui, ó. Olha que lindo. Mais uma calcinha. Aquela assim, da Moça da Lingerie. Olha que lindo, gente. E aí veio... Ai, que delícia isso aqui. Não, pera só. Que delícia isso aqui. É um roupão, gente. É um roupão. Olha que delícia, gente. Ele é tipo aquelas mantinhas. Vocês não estão entendendo o toque disso aqui, não. Tipo assim, é um roupão. Todo lindo de estrelinha. Amei. Esse aqui vocês vão me ver usando muito. Agora é a Lingerie no off, né, galera? Vamos combinar. Aí veio também... Ai, eu amo isso aqui, viu? Isso aqui é tipo aqueles shortinhos pra não marcar em vestido na roupa. Né? Você usa como se fosse uma... É uma calcinha, né? Mas é uma calcinha shorts pra não marcar. Gente, isso aqui é maravilhoso. E aí veio um top faixa também, ó. Nossa, tava precisando de um top faixa assim. Tomara que caia. Eu não tenho nada assim. Muito obrigada, galera. Eles têm pijamas, cuecas, moda praia, produtos. Tudo, gente. Marca do mundo da Lingerie. Amei. Amei, amei, amei. Eles revendem várias marcas, sabe? Conhecidas. E tops. Muito obrigada. Eu amei. Vou usar muito. Próxima caixinha, gente. Eu recebi da Casa Riachuelo. Quem viu o vídeo produção de milhões que eu soltei no Instagram, vai lá no Instagram ver. Eles mandaram, ó, esse kit que é da linha Gypsy, em parceria com a Johnny Walker, de ágil, né? Que é a marca, porque eles fizeram a versão desse kit Johnny Walker e também a versão Tanquerai. Gente, olha isso aqui. Olha esse kit presenteável pra quem ama uns bons drinks. Coqueteleira, defumador, esse aqui faz gelo de diamante, o dosador, o macerador. Gente, esse kit é perfeito. Tipo assim, perfeito. Tem a parte de baixo também, galera. É um kit de 17 peças. Os canudos. Olha os canudos, que coisa mais linda. Eu tô apaixonada. Olha isso aqui, gente. Fala se não é um luxo. Olha esses detalhes, gente. Sério. Impecável. É um kit presenteável. Dica dia dos pais, tem um pai aí que gosta de drinks, meu, sensacional. Tipo, sensacional. A bailarina, ó. Eu amei, amei, amei. Tipo, uma minha cara, entendeu? Momento drinks em casa, adoro, adoro. Vai receber pessoas em casa, você se sente assim, ó, arrasando. Muito obrigada, Casa Riachuelo. Eu amei esse kit. E assim, eu amo. Você tem uma loja que eu gosto, compro várias coisas, é Casa Riachuelo. Vocês sabem, né, que eu adoro comprinhas de decoração. Faz tempo que eu não faço, né, galera? Acho que tá precisando. Preciso ir lá na Casa Riachuelo filmar pra vocês. Querem? Comenta aí. E aí, agora, pra fechar, gente, isso aqui tá muito pesado. É um recebidos da Natuki. É um site que você pode comprar vários itens, né? Aí, eles mandaram esse kit. Olha. Deixa eu até ver aqui na cartinha, ó. Tá vendo, ó? É uma loja virtual. Que eles oferecem linha completa de produtos naturais. E aí, eles me mandaram, ó. A principal linha de produtos que é só coco. Olha que delícia, gente. Quem é que vê os vídeos de comprinhas no mercado, sabe que a gente compra muito isso aqui, ó. Água de coco não pode faltar. E eles mandaram um kit, ó. Gente, tá recheado isso aqui. Tá muito pesado. Veio, ó. Coco em flocos. Coco ralado. Leite de coco. Água de coco nesse tamanho, ó. Nesse outro tamanho. E a grandona. Veio também isso aqui, ó. Cocada cremosa, gente. Deve ser bom, hein? Já pronto. É tipo sobremesas prontas. Cocada cremosa de colher. E aí, essas versões, ó. De água de coco. Que é de sabor, ó. Essa versão que é de saborzinho. Tá vendo? Uva, frutas vermelhas, melancia. Esses aqui eu nunca provei, gente. Ó. Vídeo de provando novidades que nos aguarde. Vou provar com vocês. Aí tem esses sabores aqui que eu já provei. Que é o tangerina e maracujá. Esse aqui eu já provei com vocês. Muito obrigada, Natu. Que eu amei tudo isso. Porque assim, gente. A gente ama. Água de coco não pode faltar aqui em casa. E vocês sabem, né? Que a Biazinha e o Cauêzinho eu amo. Muito obrigada. E é isso, gente. Finalizamos esse recebidão. Olha, recebidos de respeito, hein? Quero agradecer todas as marcas pelo carinho, pelos recebidos. Gente, isso aqui é um carinho muito grande, sabe? É realmente a Bia lá de trás. Nunca imaginava que receberia tantas coisas. E claro que são muitos anos aí, né? E ter o reconhecimento de várias marcas. Esse carinho de várias marcas pra mim é muito bom. E também sou muito grata a vocês que assistem dos vídeos de recebidos, né? Porque se vocês assistem, a galera quer mandar. E aí a Biazinha vem aqui e mostra pra vocês. Então, muito obrigada por assistir esse vídeo até aqui. E todas as marcas também por estar presentes. Sejam muito bem-vindas. Quem é a primeira vez, quem sempre tá aqui, pode voltar. E é isso, meus amores. Espero que tenham gostado desse vídeo. Me conta aqui o que você mais gostou desses recebidos. O que você já testou? O que você ficou curiosa? Qual foi a marca que mais arrasou aí no kit? Comenta aí pra eu saber. Deixa seu like, se inscreva no canal. E a gente se vê no próximo vídeo. Beijos, tchau!